Por isso eu canto agora comigo, cantam vocês Meu samba chegou, a hora do samba chegou sua vez Por isso eu canto agora comigo, cantam vocês Meu samba chegou, a hora do samba chegou sua vez Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê.